E nós vamos, inclusive, para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo com a participação da Ingrid Rocha, que tem mais informações para a gente a respeito da capital, né, Ingrid? Então, aí em Campo Grande, por enquanto, não vai ter o toque de recolher, não, né? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também para toda a sua audiência, sim, Ana. Por meio das redes sociais, o prefeito falou com a população e disse que não teremos toque de recolher, e nem lockdown, e sim outras medidas que devem ser implantadas. Segundo o Marquinho Strade, atualmente o número de internados é 10 vezes menor do que no pico da pandemia aqui em Campo Grande. Então, ele disse que a partir de hoje, segunda-feira, os terminais de ônibus devem passar por limpeza e desinfecção para evitar a propagação do vírus. Também já disse aí que pretende abrir mais leitos de UTI aqui em Campo Grande e também chamar novos profissionais da saúde, mais médicos, para estarem atuando aqui em Campo Grande e que não tenha, num momento, ele disse que não tenha necessidade, então, de fazer um lockdown ou implantar o toque de recolher aqui em Campo Grande. A gente lembra que a capital, desde final de dezembro, vem vendo aí o aumento de casos também de H3N2 e que, por isso, foram instaladas tendas fora de postos de saúde para que se tenha aí, aumente o atendimento de pessoas com sintomas respiratórios e evite essa lotação que a gente vê em outros estados brasileiros. Em contrapartida da prefeitura, o governo do estado hoje deve realizar uma reunião, está programada uma reunião do prosseguir para tratar, para avaliar a situação dos municípios aqui do estado e decidir se serão necessárias novas medidas. Mas, por enquanto, aqui em Campo Grande, não temos previsão de toque de recolher ou lockdown. No momento, então, só desinfecção de terminais de ônibus e também aumento de leitos e contratação de mais médicos para atuarem aqui em Campo Grande, Ana.